Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Dog Day do jogo Pop Playtime, capítulo 3, aqui pra vocês. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, aonde tem vários desenhos de Pop Playtime pra você aprender a desenhar passo a passo, certo? Lembrando, pessoal, se você gostar do conteúdo, não me esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que seu like é muito importante pra que eu continue gravando vídeos nesse estilo aqui pra vocês. Outra coisa também, pessoal, o material que eu vou usar hoje aqui vai ser um lápis HB2 da Mapedio, tá? Pra fazer todo o desenho aqui, tanto a parte do sombreado quanto a parte do esboço, ou vice-versa, né? Primeiro passo aqui, então, é fazer um círculo grande pra base aqui da região do rosto dele, tá? Precisa ser muito grande, né? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Feito o círculo inicial aqui, então, da base da região da cabeça, eu já vou colocar uma linha mais ou menos inclinada aqui pra dividir o meio do rosto dele. Feito essa base do meio do rosto, eu vou colocar uma segunda curva aqui embaixo pra fazer a base do corpo, tá? Como ele não tem as pernas aqui nesse desenho, a gente faz só uma camada, assim, de uma curva pra botar o início da base do peito dele aqui, da partezinha do corpo mesmo, tá? Nesse lado de cá, eu vou colocar um círculozinho oval aqui, pra região do primeiro braço, e nessa parte de cá, eu vou colocar um segundo círculo oval, só que com o canto aqui, a parte de baixo, um pouquinho mais larga, tá? E essa partezinha aqui, um pouquinho mais fina. E aqui, já vai ter a base da mão dele também, ó. Pelo menos desse tamanho aqui. Eu quero fazer que não passe muito da folha, tá? Então, vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, a base da mão. Nesse lado de cá, eu vou fazer um círculo um pouco menor, ó. Porque o braço tá lá por trás, ele tá um pouquinho mais afastado. A gente vai colocar um segundo círculo aqui também, beleza? E vou colocar o terceiro círculo da base da mão também nesse lado de cá. Assim, a gente já tem a base do corpo das mãos aqui já praticamente definida, pra gente começar a fazer detalhes depois, tá? Na base aqui do rosto, eu vou colocar uma linha em cima, pra marcar a região de cima dos olhos, a região de baixo também, ó. E aqui o restante vai ser a parte depois de fazer a região da boca dele, tá? Feito isso, então, já posso colocar um círculo oval aqui. Não chega a ser bem oval, né? Mais arredondado mesmo. Círculo do lado de cá. Um círculo também nesse lado aqui, pra fazer a segunda parte do olho, que seria o segundo olho, né? Mais ou menos aqui. Feito isso, eu vou colocar uma pequena meia-lua embaixo dessa região aqui da base do olho, no meio praticamente, tá? Vou fazer um cortezinho aqui, ó. Essa parte de cá vai cortar um pedacinho do olho, não tem problema, tá? É a base da região da boca mesmo. Fazemos a curva pro lado de cá também. Vai ser o mesmo esquema. A gente traz toda essa camada aqui, pra chegarmos na base do canto aqui, fugindo, saindo um pouquinho da região da cabeça, tá? Nesse lado de cá, já vou fazer a curva pra fazer a região da base de baixo aqui também, então a gente vai só inclinando essa linha aqui pra formar essa base da região de baixo, ó. Colocamos uma curva aqui, fazer um encaixe até chegarmos aqui na base desse canto aqui da base da boca dele também, ok? Feito isso, a gente já tem o início da base do rosto, tá? Vou colocar uma pequena meia lua, não meia lua não, né? Quase como se fosse um triângulo mais arredondado, ó, pra base do nariz. Até vou passar o lapizinho preto aqui já, ok? Vou fazer já o encaixe da região da boca. Vou colocar uma meia lua pro lado de cá, uma meia lua pra esse outro lado também, pra gente iniciar essa divisória da boca, tá? A gente vai levantar aqui essa linha, vou inclinar bem essa base, pra chegarmos aqui em cima, ok? Nesse lado de cá, praticamente a mesma coisa, a gente vai inclinar essa linha até chegarmos na base lá de cima também, ó. Ok? Vai ficar praticamente igual, tá? Feito isso, então, vou fazer já o contorno dessa base da boca. A gente vai trazer a linha aqui, a gente só vai acompanhando a mesma marcação aqui de baixo, a gente só vai acompanhando ela, pra já formar aqui a base de dentro da boca dele. Isso nos dois lados, tá? Beleza! Temos aqui, então, já a região da boca pronta, né? Vamos fazer agora a parte de cima, que seria a região dos olhos, tá? Lembrando, pessoal, se você tiver dificuldade nesse desenho, é só você ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho aí, que você vai conseguir qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida mesmo, é só você comentar aqui embaixo, tá? Mas seja específico na sua dúvida, né? Que daí fica mais simples de eu responder vocês, tá bom? Vou colocar uma camada aqui agora, mais reta nessa base de cá, e vou arredondar esse cantinho aqui, ó. Esse canto de cá, a gente arredondando essa base aqui, a gente já pode deixar ele um pouquinho mais inclinado aqui pro lado de cá. E aqui a gente já pode definir aqui certinho o tamanho dessa base do olho dele, tá? Vou colocar um segundo círculo aqui dentro, né? Bem no centro mesmo, e mais outro também aqui, pra fazer a base da pupila dele. Você conhece, na verdade, o globo ocular, né? E aqui a base da pupila, ok? Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa nesse lado de cá também, ó. Levar essa linha aqui em cima, arredondamos esse canto aqui também, traz a linha já mais inclinada, praticamente como a gente fez nesse lado de cá também, tá? A gente vai inclinar essa linha até aqui, e vamos deixar essa pontinha aqui, ó, pra fechar essa base do olho. Praticamente igual. Feito isso, eu vou colocar um círculo bem centralizado aqui no meio também, e já vou fazer de novo aqui aquela base da pupila, tá? Passamos o lapizinho e beleza, tá prontinha a base da região dos olhos aí do personagem. Feito isso então, eu só vou começar fazendo a base da cabeça agora, ó. Colocamos uma curva aqui, a gente vai arredondar essa base do cantinho aqui mais ou menos, isso nesse lado de cá, e nesse outro lado aqui também a mesma coisa, a gente vai inclinar a linha aqui, fazer já a base da curva aqui da região da cabeça. pra gente chegar na base do meio, tá? Vamos usar já como medição aqui, ó, como medida, né, essa partezinha aqui do meio da cabeça mesmo. Mesma coisa nesse lado de cá, a gente só vai inclinar ela aqui, ó, pra formar essa base da cabeça do personagem. Feito isso então, eu vou colocar mais uma curva aqui em cima pra fechar o topo aqui, né, da região da cabeça dele. Feito aqui a região da base da cabeça, né, eu vou fazer agora a parte das orelhas também, tá? Então na base das orelhas aqui, é bem simples, a gente vai colocar uma curva nesse lado de cá primeiro, tá? Mais ou menos assim. Colocamos mais uma outra linha aqui no meio, ó, a gente vai fazer uma curva aqui nesse lado de cá e vamos descer essa camada da primeira orelha, tá? A orelha é bem grande mesmo. Fez a orelha até aqui mais ou menos, eu vou fazer já uma outra curva pro lado de cá, mais ou menos assim. Fez o encaixe da base da borda da orelhinha, já vou levar essa orelha lá pra cima. Beleza, é bem encurvadinha, tá? Porque nessa parte de cá a gente vai fazer uma linha por dentro, ó. A gente faz uma linha por dentro, já pra fechar essa base aqui e fechar mais ou menos aqui assim, ó, a base da região da orelha dele. Assim a gente tem a primeira orelha já finalizada. Nesse lado de cá é praticamente a mesma coisa, você vai ficar um pouquinho menos inclinada, tá? Aqui mais ou menos. Colocamos a base da linha do meio de novo, a gente vai fazer essa curva aqui pra dentro também e vamos encaixar aqui nesse cantinho de baixo, ó. Colocamos a curva aqui, beleza. Feito isso, já vou deixar essa parte de cá mais inclinada, tá? A gente vai encaixar essa linha até mais ou menos aqui, ó. É praticamente o mesmo esquema que a gente fez no outro lado, tá bom? A gente vai encaixar aqui, mais encurvadinha, e uma linha do meio aqui também, ó, vai fazer o final aqui, a parte da orelha do nosso dog day, né? Então vamos encaixar aqui. Beleza. Temos aí então as duas orelhas prontas, né? A base do rosto vai estar finalizada, tá? Lembrando que essa partezinha aqui vai ser toda em escura da região do olho, né? Eu vou estar sombriando depois, na hora que eu finalizar aqui o tutorial pra vocês, já vou estar sombriando também esse desenho. Feito isso, então, vou fazer a base do corpo dele agora, que é bem simples, tá? Uma camada nesse lado de cá, que seria aquela forma da base do corpo mesmo, né? Então a gente vai trazer a linha até aqui. Essa parte de cá a gente para, tá? Porque aqui vai ter a base da região do braço, né? Aqui a gente nem quer deixar muito longo, pra poder caber a base da mão aqui, né? Tem uma outra curva pra esse lado de cá também. Nessa partezinha aqui a gente já pode descer a base do cotovelo dele aqui, e aqui a gente vai fazer uma pequena curva pra fazer aquela partezinha divisória da mão, ó. Já pode encaixar mais ou menos assim, certo? Na base da mão dele aqui, eu vou fazer uma outra curva aqui. Beleza. Vamos colocar aqui algumas linhas como se fossem umas costuras mesmo da base do braço, tá? E aqui eu vou fazer a base dos dedos, ó. Vamos fazer a linha pro lado de cá, um pouquinho mais arredondado, né? A gente faz o primeiro dedão aqui, ó. São quatro dedos, tá? Colocamos a curva aqui. Mais uma outra linha pra esse lado de cá. Eu não quero passar muito da folha aqui, mas vou ficar lá passando, eu acho, hein? Faz a linha aqui pra cima, beleza? Aqui a gente pode fazer a outra base do dedo também, ó. Já um pouco mais aberto, né? É bem simplificado mesmo o dedo, tá, pessoal? Bem simples mesmo, tem vários tubinhos mesmo, ó. Encaixamos a outra linha aqui, a gente faz o dedinho um pouco mais aberto. Isso daqui que seria a parte do dedo minguinho, né? Ou mindinho. Beleza. Temos a base da mão dele pronta. Nesse lado de cá é um pouquinho diferente. Como essa base do corpo aqui fica na frente da parte da mão, a gente vai colocar essa mão aqui um pouco mais afastada. A gente faz a linha aqui, ó. Faz a curva até chegar nessa basezinha aqui da região do cotovelo dele também. Faz aquela mesma curva que a gente fez no lado de cá, só que a gente coloca um pouquinho mais aberto aqui. Vamos inclinar essa linha até aqui, ó. Aqui a gente já pode fechar aquela base da região da costura também, né? Ele é a parte que liga ali a mão ao braço, né? Do dog day. Ok? Aqui a gente já pode arredondar essa parte do cantinho nos dois lados, fazer a região dos dedos também, ó. Primeiro dedo nesse lado de cá. Fechou a curvinha aqui. Mais uma outra linha pra esse lado também. Mesmo esquema da curva do dedo, tá? Fechamos aqui. Como são quatro dedos, a gente tem que deixar bastante espaçado, né? Poder caber aqui os quatro dedos dele. Nessa base de cá a gente pode deixar um pouquinho mais pro lado, ó. Pra finalizar também o dedo lindinho, né? Mais ou menos assim. Feito isso, já temos a base das mãos prontas, tá? A gente vai fazer agora a partezinha do meio aqui da região do corpo dele. Nessa base do meio, eu vou colocar primeiramente um círculo bem centralizado, só que encostando na base aqui da região da cabeça, tá? Da boca, na verdade, né? A gente vai inclinar aqui, ó. Temos aqui a base do círculo que vai formar o sol, né? O sol é bem simples de fazer, tá? Fez o círculozinho aqui, a gente vai colocar as camadas, ó. Formando aquelas marcações do sol mesmo, ó. Se fossem vários triângulos, tá vendo assim, ó? Pode ir colocando vários triângulos. Bem simples mesmo, tá? Não precisa colocar muitos detalhes, não. Porque o sol é bem simplificado mesmo. Fechou aqui em cima e colocamos o final lá em cima também, ó. Temos o solzinho ali já pronto. Colocamos duas linhas aqui pra baixo, ó. Acompanhando essa curvatura da base do corpo, né? E a gente faz aqui mais algumas linhas também pra definir essa parte do zíper aqui da base da roupa dele, né? Seria, né, a roupa, na verdade, pra pele mesmo, como ele é um urso, né? Ou um cachorro, algo assim. A gente faz uma curva também aqui. E mais outra curva nesse lado de cá pra já formar essa base do início da região da barriga. E assim o nosso desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? Feito a base da finalização do desenho aqui na parte do tutorial pronto pra vocês, já. Eu vou usar agora esse mesmo lápis, que é um lápis HB2 Amapad, tá? Pra fazer todo sombreado aqui pra vocês. Se você quiser ver mais vídeos assim como esse, tá, pessoal? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Seu like, ele é muito importante. Pra que eu sempre possa continuar gravando vídeos assim pra vocês. E também não esquece de se inscrever no canal, que essa inscrição ajuda você a não perder os próximos vídeos também, tá? Isso é importante aí você não perder os próximos vídeos. Geralmente é de um a dois vídeos todos os dias aqui no canal, ok? Forte abraço. Fique agora com a parte do sombreado do desenho. E qualquer dúvida é só você comentar aqui embaixo. Forte abraço. Fui. Fique agora com a parte do desenho. Fique agora com a parte do desenho.